Mas não compras com tudo o quadros. Por exemplo, também vamos ver hoje o Overpass. E eu duvido que a economia do Overpass hoje corra tão bem como correu ontem à equipa dos Giants. Vamos ver. Corre tudo da casa para o plant. Just com dois. PR também fecha. E vamos ver se eles conseguem plantar ou não. Sim. Cunha aqui a querer agarrar aquele plant com unhas e dentes. Vai tentar aqui a sua segunda frag. Olha, olha, olha. Vai tentar aqui a sua segunda frag. E encontra mesmo com a M4. E agora pode ter virado a ronda. Dois para dois. Cunha há um de HP apenas. E esse é o grande problema que o Giants vai enfrentar agora. Risa encontra aqui a frag que precisava. Mas Cunha tem a bomba às costas. Tem sim senhor. E vai mesmo conseguir plantar aqui a bomba. Onda de Cunha para a sua equipa. Faz a triple kill. Trabalha muito bem na frente de ataque dos seus companheiros de equipa. É assim que funciona. Será um after plant praticamente impossível. O único spam que ele tinha para usar já foi gasto. Está a 1 de HP. Sem Kevlar. Portanto, é missão invisível para Cunha. Mas o que ele conquistou até ao momento. E mais o plant é sensacional. Sim, sem só para dúvida. Evita que a economia dos desoffset cresça. Portanto, isto tem um impacto grande também naquilo que vem em seguida. Só para a economia do lado. Olha aqui. Ele é a primeira. Mas vai cair. Vai cair. A onda HP vai ter que cair. E eu tenho aqui a frag. E olha que clutch de Cunha a onda HP. Ace. E faz o Ace. Que ronda incrível. Tem 4 match points. Mas primeiro tem que cair. Mas olha. Primeiro tem que cair. Romaninho consegue aqui uma frag. Cunha vai à procura da segunda. Encontra sim senhor. Vai à procura da terceira. Agora é Cunha que vai trabalhando com a ajuda de Muto. Boa desplacha fist. Para o in-game líder da equipa dos Jeans. Cunha vem aqui. Invitado. Pronto. É o vestu de avias. Não é? Foi o que foi. E culta. E agora começa aqui a ficar cada vez mais a corda à portada. Olha. Já ganhou espaço. Sai a com o seu controle outra vez. Roman na flash. Vai abrir. Fica branco. O jogador do carro. Mas está escondido. Vai fazer em FPR. Mas olha Cunha. Uma. Duas. Vai à procura da terceira. Três. E agora tem de ser estado outro para resolver. E agora tem de ser estado outro para resolver.